Bungas! Antes do vídeo começar, eu quero falar pra vocês sobre o Project Z, cara. Eu já apresentei pra vocês o Project Z e mostrei como é muito fácil fazer amigos nesse aplicativo. E hoje eu tô aqui pra falar sobre a comunidade de cheatpost que tem no Project Z, que é a cheatpost barra memes, cara. Você clica aqui nesses três tracinhos aqui da direita, e dentro dessa comunidade de cheatpost tem várias categorias, cara. Tem categorias de youtubers, jogos, política, enfim, tem vários tipos de memes cheatpost. Vamos ver essa categoria aqui de finais inesperados. É, já pensou nas possibilidades, né? Vamos ver a categoria aqui agora de post geral, velho. Porque aqui engloba tudo, tá ligado? Sex é bom, sex é bom, sex é bom. Sex é bom, sex é bom, sex é bom. Que porra é essa? Sex é bom, sex é bom, sex é bom. Sex é bom, sex é bom, sex é bom. Não, olha a camisa dele. Previndo se der se... Caralho. Que merda é essa? Eu acho que ele gosta de sexo, galera, não tenho certeza não. E também tem outra comunidade que eu quero indicar pra vocês, que é a cheatpost e memes, que também é uma comunidade cheatpost, e essa daqui é muito boa. Vou dar um exemplo de post aqui, ó. Filho, pesquisa uma receita pra mim, comprando narga. Me ajuda aqui, usando narga. Tá boa a comida, filho? Prefiro narga. Filho, não sai, fica em casa comigo hoje. Vou usar narga. Mãe, cadê o narga? É isso. Então é isso, gente. Esse é o Project Z. E não esqueça, na hora de se cadastrar, usar o meu código CLEBER. E pra baixar o aplicativo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu! Fala aí, galera. Estou aqui hoje com a minha futura esposa, não é verdade, Rebequinha? E hoje a gente vai provar balas asiáticas. Tem bala do Japão, da China, da Coreia, da porra toda, não é verdade? Vamos lá. A primeira bala de hoje vai ser essa daqui, ó. Aqui, ó. É uma balinha de morango. Tem uma vaquinha aqui. Olha que bonitinha, mamãe tubarão. Parece uma bala macia. Ela é do... É do Japão, aqui, ó. Onde é que tá de Japão? Aqui, ó. É Japão isso? Não sei. Eu acho que é Japão. É coreano. É coreano? Eu acho que é. Indústria coreana. Falei que era coreano. É da Coreia isso aqui. Gente, a gente é ignorante. Eu tô mal, você tem. Olha a bala de zinho que bonitinha. Olha o fofinho. Foca a câmera. Aí, ó. Olha que lindinho, que coisa linda. Não, cheira. Hum, oranguete. É chiclete. É chiclete? Não, é bala. É bala. Aqui, ó. Aí, ó, ela é assim, ó. Uma massinha rosa. Hum, mal boa. Ela tem a consistência de um chiclete, mas não é chiclete, tá ligado? Hum, vamos mais uma? Dá mais uma. Parece leite com morango. O sabor é leite com morango. É. É muito bom. É bom. Não é tão bom, mas é bom. Eu dou 10. 8. 8? 8, porque eu já comi bala mais, ó. Bala de Coca-Cola. Coca-Cola. Aqui, gente. Será que tem gás? Deve ter, né? Deve coisar na boca. Da onde que é isso aqui? Coreia do Sul. Ó, a embalagenzinha dela é bem vermelhinha assim, tá vendo, ó? Que fofo. Eita, que feia. Que feia nada. Ela é mó feia. Produto de limpeza. Tem cheiro de Coca-Cola. Tem cheiro de produto de limpeza. Tem um cheirozinho de Coca-Cola a ela, cara. Gosto de Coca. É. Não gostou? Ai, gostei, mas... Sabe o que parece? Aquela bala de gengibre, tá ligado? A consistência dela, a textura parece aquela bala de gengibre. Não tem gosto de Coca-Cola, na real. Não, tem um leve saborzinho. Tem um gostinho de Coca-Cola, mas parece a bala de gengibre. Hum, como o mais vai ficar azeda. É esquisito. É Coca-Cola misturada com xarope. Eu dou uns 5. 6, 7, 7. A próxima bala é uma bala de chamito. Que? Ai, que horror. É. É bala de... Qual o nome daquela parada lá? Essa parada aqui, qual o nome desse bagulho, gente? Eu esqueci. Não é chamito, porra. Tem um nome, qual o nome disso? Eu falei chamito, chamito é a marca. Yakuti. Bala de Yakuti, gente. A gente lembrou junto. Sim, a gente é muito fofo. Vamos namorar? Não, nem Yakuti, não. É iogurte, na real. É? Mas isso é Yakuti. Parece Yakuti isso aqui, ó. É bala macia, super azeda, sabor iogurte. É super azeda, hein? Hum. A embalagem deles é bonita, né, cara? Sim. Aqui. Bem bonitinho. Tem um chamitão ali. Que nem é iogurte, não. Isso aqui é chamito, pô. Yakuti. Yakuti. Parece um chocolate branco, ó. Tem cheiro de chocolate branco. Tem cheiro de chocolate branco. Ai, tomara que esteja de chocolate branco. Mas falou que é azedo, não é azedo. Tem um vento no meio. Um vento. Ah, que vale ruim. Não é ruim, mas não tem sabor de nada, na real. Não gostei. Gente, é aquele iogurte sem sabor, tá ligado? Iogurte sem sabor. É isso. É iogurte sem sabor. Não tem gosto de nada. Dois. Um. A próxima, a Rebeca vai gostar, porque ela é de... Chocolate. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Deixa eu mostrar pra eles a embalagem... Bonita. Cara, que embalagem bonita, velho. Gostoso. As embalagens deles são criativas. Deixa eu abrir o lado. Deixa eu ver de onde veio primeiro isso aqui. Ai, tanto a fase. É da China, da Coreia ou do Japão? É a mesma coisa. Não é não. A gente é igual argentino? É. Teu cu. Fabricado por Hongwan Food. Hongwan é chinês, né? Hong... Eu abo, eu abo, eu abo, eu abo. Ela abre por baixo. Aí. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho as embalaginhas. Sim, cara. É mó delicadozinho, tá ligado? Aqui, que fofo. Ai, o cheiro é ruim. É cheiro de chocolate, pô. Não é ruim, não. É cheiro de chocolate. É chocolate ruim. Não, é cheiro de chocolate bom, na real. Muito. Aqui, gente, é um chocolate marrom. Parece um cocôzinho, ó. Bom? É bom! É? A textura parece um chiclete quando você morde, ó. Mas não é. Cara, sabe qual é o gosto disso? Hum... É mó bom! Tem gosto daquele doce, que é tipo um Danone. Eu esqueci o nome. Qual é o nome daquilo? Hum... Tá ligado? Que vem assim num potinho que você come, assim, tipo um Danone. Não, não é esse. Tem gosto de... Tá feito da pata do boi. Mocotó? Mocotó! Não! Mas tem um Mocotó! Não é igual Mocotó. É igual Mocotó, cara. Tem nada a ver com Mocotó. É igual Mocotó. Mocotó doce? Sim! Não, tem nada a ver com Mocotó. Corre de novo. Gente, não é. Você nunca comeu um Danone. É aquele doce, cara. Eu esqueci o nome daquele doce. É tipo um Danone. Gente, tá aí na tela, ó. No futuro eu encontrei, tá aí na tela. Esse doce aí, ó. É doce de leite? Não! É um que é tipo um Danone. Que tem nos mercados. Sempre tem, cara. Eu esqueci o nome daquilo. Mocotó. Não é Mocotó. Mocotó. Pô, é muito bom. Dez, cara. Cinco. Cinco? Mocotó é muito melhor, mas... Não é Mocotó. Mocotó não é de chocolate. Não, mas a textura é igual. Nada a ver com Mocotó, gente. Pelo amor de Deus. Porra, muito bom. Esse aqui foi o melhor de todos. Vou comer mais uma, tô nem aí. Você tem um tanto de bala pra comer ainda. Vai passar mal, besta. Meu pau, tô a testa. A próxima que vai adorar. Bala de tomate. De tomate? Tomate. Olha lá. Tomato candy. Ai, que horror. É Coreia, eu acho. Isso aqui é Coreia. É coreano. Oh, que bonitinho. Ah, cara. Nas embalagens ganham, né, véi? É dura, é dura. É bala dura. Olha lá. É bala dura, tá vendo? Mó bonitinha, cara. Pode até ser uma merda, mas a embalagem é bonita. Tem cheiro de extrato de tomate. Ai, tu come primeiro. Tem cheiro de extrato de tomate. Aqui, parece até aquela de Coca-Cola, tá ligado? Só que ela é vermelha igual um tomatezinho. Tem cheiro de extrato de tomate. Um, dois, três e vai. Tomate. Não é ruim. É tomate. Se não gostar, você não gosta de tomate. É tomate isso. É esquisito, né? É esquisito. Parece que eu tô chupando tomate. É tomate doce. Ruim? Não é doce, é tomate normal. Não gostei. Eu te falo. Por que eles não fazem a porra de um alface com gosto de pizza? Porque aí eu faço dieta de boa. Eles fazem bala de tomate, mas não fazem, sei lá, banana com gosto de sundae. O objetivo era parecer com tomate. Nisso eles ganharam 10. Agora, eu não comeria. É muito merda. É bem merda. Bem merda. Minha nota é 2. É aquilo. Eles cumpriram o propósito deles, tá ligado? Que era parecer com o sabor de tomate. Realmente é tomate. Mas não gostei, não. Cara, agora que eu vi aqui, ó. Eles mandaram o biscoitinho da sorte junto. Deixa eu falar por último. Hã? Deixa eu falar por último. Vou falar por último? Então tá bom. A bala de agora é de leite. Olha que embalagem bonitinha. Parece até aquele saquinho de leite, tá ligado? Antigo, ó. Olha que bonitinho. Aqui, tu. Tu. É tu, ó. É tu. Isso aqui é japonês. Bonitinho, cara. De papel a embalagem. Que coisa bonita. Ih, é dura também. É dura. Tu guarda dura? A embalagem dela é tipo uma réplica em miniatura da embalagem maior dela, tá ligado? Eles fizeram uma réplica aqui. Bonitinha. Tem uma vaquinha andando ali, ó. Uma fazendinha. Aqui, ó. Ela meio amareladazinha assim, ó. É de leite. E o churro é bom, hein? Vamos lá. Um, dois, três e vai. Hum, é bom. É bom. É leite. Hum. Não é mais um leitinho. A única coisa que eu não gostei é que ela é uma bola. Eu odeio bala que é em bola, tá ligado? Margem. Hum. Ela tem um recheio muito bom. Acho que é de leite. Não sei. Hum, 10. É a embalagem mais fodida ou a mais gostosa. Sim. Sabia que eu achei essa daqui a embalagem mais bonita? É meio rústica, né? Meio antiga. Hum. Hum. É leite condensado. Ah, já vou explicar. Já vou explicar, gente. É leite condensado o sabor. Por fora, ela é leite normal. E quando você morde, ela é recheada com leite condensado, cara. Muito bom, muito bom. 10. 10. Não é tão dura. Não é tão dura, não, né? Foi o que ela disse. Ai. Bala de alga marinha. Ai. Não é tão de fruta aí embaixo? Então, ela é aquela bala tipo geleia, tá ligado? Cheia de frutas. Porém, ela é feita com alga marinha. Sabor frutas. Ah, eu quero a de uva. São vários sabores, ó. Várias cores diferentes. Isso aqui é verde. Essa aqui é uma gelatina, gente. Ai, é geleia. É gelatinazinha também lá. Hum, tem cheiro bom. Eu vou provar uma de cada. Eu vou provar a verde. Vou provar a de uva. Hum. Hum, que cheiro de uva. Hum. Maçã verde é bom. Gostoso. Cara, é bom. É bom. É aquelas, tipo, tá ligado com aquelas balas normais que tem gosto de laranja, de maçã verde? É o mesmo sabor. Eu achei esquisito, tipo, eu comprei porque tava de algas marinhas o nome. Tá ligado? Eu falei, porra. Mas é uma bala normal. Isso aqui é de onde? Isso aqui. Engraçado, tá escrito tudo em português. Cara, eu acho que eu comprei uma bala brasileira. No site do Japão. Mas tava no site japonês, cara. Deve ser aqui traduzido. Ó, a última bala agora. Não sei se vai ser boa, mas ela é de manteiga. Manteiga? Bala de manteiga. Eu comprei porque era zoado. Igual do leite, só que o leite foi o melhor de todos. Será que essa aqui vai se prender também? Bala de manteiga e foi feita pela mesma... Ah. Da de tomate. Ah, então é ruim. Então deve ter realmente gosto de manteiga. Então é ruim. A embalagem é assim. Cara, isso aqui tiver gosto de manteiga vai ser muito bom. Tem gosto de manteiga? Ai, que cheiro ruim. Eu tenho que comer? Eu tô chupando manteiga pura. Sério? Não tem gosto de doce? Não, é só manteiga. Não tem gosto. Mas é manteiga bem fraca, não é manteiga forte. Quando quebra, ela fica muito ruim. Eu não quero, eu cuspei. Hum, cuspe. Bala de manteiga, gente, horrível. Eu vou cuspir. Pior do que de tomate. Ai, eu não vou comer, não vou. Olha, essa daí foi pior do que a de tomate. Pelo amor de Deus. Eu não vou comer. Gludou no meu dente. Quando eu mordi, quando ela quebrou, ela ficou azeda. Muito ruim. Zero? Zero. E eu nem comi. Tu lambeu. Ó, gente, as balas acabaram. Mas a gente tem aqui, ó, um biscoitinho da sorte. Eu nunca quebro um biscoito da sorte. Nem eu. Só tem um, minha mãe. Vamos ter quebrado mais dois juntos. Ó, o biscoitinho da sorte. Parece uma bunda. É a sua bunda, flácida. A tua. Ó, tu puxa daí, eu puxo daqui, tá? Ai, como é que seja... Pera, não, gente. Tomara que seja dinheiro. Um, dois, três e... Já. É dinheiro. O começo é a metade de tudo. Hã? O começo é a metade de tudo. Que bosta, cara. Achei que ia estar mal dizer foda aí que ia mudar a minha vida, tá ligado? Você tá te comendo? É, ué. Pelo menos o biscoito é bom. O começo é a metade de tudo. Que bosta, cara. Será que daqui a uns 50 anos eu vou estar, tipo, velho, assim, tipo, o começo é a metade de tudo? Meu Deus, faz sentido. É, que a gente vai descobrir. É que eu vou entender. Enfim, gente, essas foram as balas de hoje. Eu gostei. É sempre muito bom fazer vídeo assim, né? Que a gente só come e fala. Qual foi a sua preferida daqui? Óbvio, né? Óbvio, a de leite foi a melhor de todas. Ó, a minha preferida foi essa aqui de leite e essa daqui de chocolate, que foi muito boa. E a que eu menos gostei foi a de... Manteiga? A de manteiga e tomate foi bizarro, cara. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu pau, o teu abo. Valeu, falou um pau, o teu avô. Deixa seu gostei e seu pai é gay. O canal da Rebequinha tá na descrição. Ela é muito bonitinha. O vídeo porno.